Fala, apreciadores! Você já ouviu falar da Eisenbahn Pale Ale? É uma cerveja do estilo American Pale Ale. Mais uma dica para o seu Réveillon, para o seu ano novo. Eu já trouxe ela aqui no Especial Cervejas da Copa, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Vem comigo que eu sou o Fernando Augusto e você está em mais um episódio de Desse e Me Sobe Som. Então, editor, roda a vinheta aí! Fala, galera! Hoje eu estou trazendo aqui a Eisenbahn Pale Ale, uma cerveja do estilo American Pale Ale, de IBU 23, de ABV 4,8%. Ou seja, é uma cerveja com o teu alcoólico moderado, o seu IBU um pouquinho mais forte que o normal. Mas é uma cerveja bem bacana aqui, que trago aqui para vocês como dica para o seu Réveillon, para o seu ano novo. Eu prometo que o ano que vem terá 12 meses. A Eisenbahn, galera, a gente já contou a história dela aqui no canal. Vou deixar linkado os vídeos que a gente fala da história da Eisenbahn. Ah, bom! Então, assim sim! E, galera, a temperatura ideal para essa cerveja aqui é entre 2 e 4 graus. Ou seja, você pode tomá-la bem geladinha, que ela vai muito bem. O copo mais indicado, galera, é o copo Pint, ou o copo Nonic. Mas você pode tomar ela no copo que você bem desejar. O copo que você tiver aí, se quiser tomar na lata ou na garrafa, que ela também tem em Long Neck. Eu vou usar aqui hoje a taça Pocal, porque é uma taça bacaninha aqui, que eu gosto de tomar cerveja nela. E é uma taça que eu consigo mostrar melhor para vocês as qualidades e o visual dessa cerveja. Não diga! Digo! Que coisa! Ela é uma cerveja, galera, por malte. Apenas de água malte e lúpulo. Harmoniza muito bem com frango assado, carneiro e chucrute. Ou seja, frango é uma tradição que muita gente não come no ano novo. Na virada do ano, porque se escapar atrás. Mas você pode harmonizar ela com o seu churrasco. Acredito eu que vai muito bem. Ainda mais se você fizer um churrasco de carneiro, por que não? Vamos fazer aqui o barulhinho da felicidade. Vamos fazer o serviço aqui, galera. Olha só. A cor dela, galera, é um amarelo meio dourado aqui. Formação boa de espuma. Bastante perlagem subindo. Vamos sentir no aroma o que ela nos apresenta. Aroma de malte, galera. Bem maltada essa cerveja. Para quem gosta de malte, é aquele punch de malte. Aquela potência do malte. Vamos sentir no paladar. Malte bem presente no paladar. Eu sinto aqui também, galera, aquela coisinha de pães brancos. Algo parecido assim. Bem bacana. Uma excelente dica. Uma cerveja de fácil drinkability, sim. Ela tem o IBO alto, ela é um pouquinho forte. Mas você consegue tomar ali umas quatro latinhas tranquilamente. Vai muito bem aí. Uma dica para o seu réveillon, para o seu ano novo. Beleza? Olha o refresco. Venha tomar o refresco para refrescar o calor. E na questão de preço, galera, eu paguei nessa lata aqui R$4,49. É o preço mais ou menos que eu encontro ela ali. A Long Neck é um pouquinho mais cara. R$5,99. Entre R$4,99 e R$5,99. Mas é uma cerveja que é facilmente encontrada em qualquer supermercado que venda cervejas do grupo Heineken. A Heisman é do grupo Heineken, galera. Cervejas da Heisman, Baden-Baden, Heineken, enfim. Você encontra facilmente dela nos mercados. É, tá bom. E galera, depois de elencar tudo isso aqui para vocês, eu acho que a gente merece um like seu, né? Se você puder, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. Siga as nossas redes sociais que vão estar aparecendo aqui embaixo. Porque assim você recebe novidades e dicas de cervejas sensacionais como essa que estou trazendo aqui hoje para vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Foi uma dica boa para o seu réveillon. Uma cerveja gostosa que eu particularmente gosto muito. Sempre tem na minha adega de cervejas. Não sei se é assim que se fala. E espero que vocês tenham curtido esse episódio, galera. Então eu desejo aqui para vocês muita paz, prosperidade. Que Deus abençoe esse ano que está chegando, 2023. E um feliz ano novo. E lembrando que aqui é desce uma e sobe o som. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.